Um minuto para registrar o aniversário da minha cidade, a capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Mas, infelizmente, sou obrigada pelos fatos que aconteceram, que foram publicizados ontem à noite, a tornar público e registrar nessa casa, com muita indignação, indignação não apenas minha, mas de vários parlamentares da sociedade brasileira, as declarações, além de homofóbicas, porque homofóbico ele o é assumidamente, as declarações racistas do deputado Jair Bolsonaro, que chamou as mulheres negras, questionado sobre as mulheres negras, a chamou de prostitutas, dizendo que seus filhos eram bem educados e que com prostitutas não se relacionavam. Eu estou, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e como parlamentar, estudando todas as medidas, dentro e fora dessa casa, que possam ser tomadas para que nós não tenhamos nenhum parlamentar que envergonhe a Constituição que nós juramos. Racismo é crime inafiançável, não é apenas para o policial militar, não é apenas para todos, inclusive para os deputados federais. A imunidade nos garante o poder de falarmos aquilo que pensamos, mas não nos garante a autonomia para cometermos crimes, principalmente crimes de preconceito contra a maior parte da população brasileira, que é negra. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Carlos Souza. Senhor presidente, neste final de semana, na cidade de Manaus, Senhor presidente, este final de semana,62x, onde são empolgadas para deixar o tratamento de من é surp disappointed, continueева de Saidburgo, o poder de aftermath decisions das conquistas das conquistas,